Vamos descobrir a altura do trapézio. Então, primeiro eu vou marcar essas duas alturas aqui do trapézio para me auxiliar no problema. Então, nota que aqui eu formei um triângulo retângulo. Então, a gente vai usar Pitágoras para resolver esse problema. Quando eu desci essas duas alturas, esse pedaço aqui ficou valendo 8, que é o tamanho da base menor. Eu vou apagar esse 12 para a gente não se confundir mais. E aí, para completar esse 12, esses dois pedaços que são iguais, eles têm que valer 2 unidades. Agora, eu tenho os três lados do nosso triângulo retângulo. Posso aplicar Pitágoras. Então, eu vou ter a hipotenusa ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 36 igual a h ao quadrado mais 4. Então, h ao quadrado igual a 36 menos 4, que está dando aí 32. Que não tem raiz exata. Então, eu vou reescrever esse 32 como sendo 16 vezes 2. Eu estou com preguiça de fatorar. E, principalmente, porque raiz quadrada de 16, que é 4. Então, h é 4 raiz de 2.